Troque esse anador aqui por esse, e eu vou te explicar por quê. Parece que esse anador aqui vai fazer com que a criança ande mais rápido, mas na verdade ela não vai. Ela vai estar deixando de fortalecer e adquirir as habilidades que ela precisa para andar. Parece que é mais seguro, mas não é. Ele aumenta muito o risco de queda e de traumatismo craniano por conta da altura. Ele tropeça muito facilmente em sapatos e tapetes. Sem contar que a criança fica numa posição não muito favorável, ela costuma ficar andando na pontinha dos pés e tudo isso pode levar a alterações futuras. Já esse andador aqui de empurrar, a criança vai usar quando ela estiver preparada, quando ela já estiver se colocando de pé sozinha e dando seus passinhos laterais. Ele é facilmente substituído por uma banqueta, uma cadeira, enfim, mas esse aqui é mais colorido e mais bonitinho, as crianças costumam adorar.